Doutor, o meu médico me proibiu de tomar café ou coca-cola. Isso aqui eu vi essa pergunta, na verdade, perguntaram por que ele fez isso, né? Eu entendi o contexto, o médico proibiu por causa das extracístoles, tá? Proibiu por causa das extracistorias, a paciente estava tendo extracístole. Se você que não entendeu nada, não sabe o que é extracístole, tem vários vídeos aqui, são aquelas palpitações que você sente, são batidas a mais, são registros no eletrocardiogramas que definem pulsações a mais no coração. São pulsações precoces, tá? Que na maioria das vezes é benigna. E eu trouxe essa dúvida lá do grupo, que inclusive, se você não sabe, a gente tem um grupo de apoio do canal Minuto Cardiologia, tem um grupo no WhatsApp onde a gente participa lá, divide experiências, eu respondo a dúvida da galera, trago aqui em forma de vídeo, tá muito bacana isso aqui. Dá um pulo lá, vai ter aqui na descrição desse vídeo, você clica, vai ter acesso lá, só acessa o link lá, tá? Inclusive, eu acabo deixando aqui pra vocês, deixa bem aqui, um QR Code, você entra aqui no QR Code, é só botar o celular lá, mirar que ele vai te levar diretamente pro nosso grupo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá sem mais delongas, porque o que tem a ver a Coca e o café? Os dois, seja o café, seja a Coca, eles são estimulantes do sistema... Caralho, tô vendo aqui, bicho, mas é a entrada, puta que pariu, hein? Deixa eu ver aqui pra lá se solta a câmera, rapaz. Olha lá atrás também, eu não tô ficando careca mesmo, né? Caralho. Fazer um implantezinho aqui. Bom, nada a ver, né? Mas eu olhei aqui, puta que pariu, a gente tá ficando velho mesmo. Então, quando você tem estimulação do sistema nervoso central, ou estimulação do coração, você tem uma liberação adrenética potente, cara. E quanto mais a adrenalina circulando, mais esses hormônios aí contra insulínicos atuando, quanto mais você tiver estímulos, mais o teu coração ele vai acabar respondendo. Não que seja um problema intrínseco do coração, mas essas substâncias são estimulantes. Então, às vezes, nem adianta tu ficar tratando, tomando um bando de remédio, tomando um bando de coisas, se você não faz a mudança comportamental. Isso aqui, então, é nada mais, nada menos que mudanças comportamentais pra poder resolver aí o seu problema, beleza? Então, se você, por exemplo, ah, doutor, eu tô indo pro hospital, eu tomo, vamos colocar um exemplo aqui. Ah, eu fui lá e tomei veneno. E aí fui lá pro hospital. Beleza? E qual o tratamento? Você tem lá o carvão ativado e tal, e tudo, usar lá tudo pra resolver e reverter, aspirar e tudo. Se você não tirar o agente causador, ou seja, se você não tirar o veneno do corpo do cara, não vai adiantar nada de tu ficar fazendo outros remédios. Então, você usa a medicação lá, o carvão ativado, o aspiro e tudo pra tirar o veneno de rato. E se você voltar pra casa e fazer tudo de novo, vai ter que fazer tudo de novo. Então, de nada adianta se você não tirar o agente causador do problema. Então, o que ele tá fazendo aqui é você estar se envenenando. Você tá utilizando Coca-Cola, você tá se envenenando. Eu sei que é foda. Coquinha ali, puta que pariu, né? A gente não tem jeito. Vai mentir pra mim. Diga lá, tu tá lá num desertozão, quer nascer de dar porra, tu não vai tomar água, porra. Tu vai pegar um copo de coca gelada e vai tomar. Se aparecer um gênio, tu saiu lá o gênio, saiu o gênio da mágica, da porra do negócio lá, e fala, uma coca ou uma água? Tu vai falar que tu quer uma coca, porra, por isso que eu não sei. Tu vai pedir coca. Porque eu ia pedir coca também, coca gostosinha, geladinha. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que a cafeína, ela tem esse, a coca tem cafeína também, né? Então, ela tem essa estimulação e aumenta-se o número de extracistro. É simplesmente por causa disso. Beleza? Agora, se você quiser tomar um pouquinho de café, você pode tomar só de manhã, é melhor não tomar à tarde. A gente tem uma dose, mais ou menos aí, 400 ml por dia de café seria o suficiente, tá? Mais ou menos esse cálculo aqui. Não vou falar em miligramas, senão tu vai querer porra nenhuma. Vou falar aqui, 400 ml mais ou menos de café, tá top, beleza? Forte abraço então, e até o próximo vídeo.